A gente vai para Itacoatiara, são 12 horas e 24 minutos, você que está acompanhando o programa, a gente vai falar ao vivo, por telefone Itacoatiara, 6 pessoas foram presas, a operação também, vem cá, traz para mim aqui, olha aí ó, alô? Oi Márcia! Oi, bom dia! Boa tarde William, tudo bom aí na cidade? Boa tarde, boa tarde Márcia, então a operação foi deflagrada aqui no município de Itacoatiara, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, com alguns investigadores da DRFZ que também estiveram aqui no município, prenderam 6 pessoas e recuperaram aí um veículo e 3 motos também nessa operação denominada Interior Integrado, que foi desenclandeada aqui no município hoje, logo pela manhã. A gente está vendo ali alguns papéis de casa lotérica, eram fraudes, era assalto, qual foi o motivo da prisão dessas pessoas? Olha Márcia, não para por aí, essa operação também prendeu um dos maiores traficantes de drogas aqui do município, o Kander Araújo da Silva, de 34 anos. Com ele, a polícia encontrou uma quantia de 40 mil reais em espécie, né? E aí esses papéis, Márcia, que você está vendo aí, são depósitos bancários aí, que totalizam 300 mil reais, era um movimento aí, movimentados aí por essa quadrilha, por esse traficante aqui no município de Itacoatiara. Nós temos aí uma sonora com o delegado do senhor Lázaro Mendes, que explica melhor esse caso. Então, bora ouvir a sonora agora, chama aí pra mim, põe a sonora do delegado, por favor, lá de Itacoatiara. Nós recebemos a determinação do diretor do DPI para realizar uma operação em Itacoatiara. Na verdade, outros municípios também estão desenvolvendo essa mesma ação. E aqui, no caso, eu solicitei o mandado de busca e apreensão para três residências que pertencem ao mesmo traficante, que atualmente seria o principal traficante do município de Itacoatiara, conhecido como Alexander. Então, nós fomos cumprir hoje pela parte da manhã e conseguimos alocar êxito, encontrando aproximadamente 40 mil reais em espécie. Ele tentou se desfazer da droga no vaso sanitário, jogando a droga por esse vaso e nós conseguimos ainda resgatar uma pequena parte, mas o suficiente para comprovar e realizar o flagrante dele por tráfico de drogas. Além disso, também nós encontramos diversos comprovantes de transferências bancárias, onde nós já somamos e chega a um valor, inclusive, de aproximadamente 300 mil reais, ou seja, comprovando que ele realmente vem atuando de uma forma intensa, movimentando alto para o padrão aqui de Itacoatiara. E não é à toa que nós solicitamos para essas três residências, residências inclusive com uma segurança redobrada, nós tivemos muito trabalho para entrar, casas bem construídas e tirando de circulação este elemento que estava distribuindo drogas no nosso município e também nos municípios próximos. Nessa mesma operação, nós também tivemos a ação na Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, na pessoa do delegado, doutor Cícero Túlio, esteve aqui conosco durante a noite de ontem e hoje, pela parte da manhã, abordando veículos, sendo apreendido um posseco. 12h27, a gente acabou de ouvir o delegado de Itacoatiara trazendo informações sobre a prisão desse homem que você acompanha aí nas imagens, um traficante perigosíssimo e com ele foram apreendidos 40 mil reais, o traficante parece que conversou com o William também, vamos ouvir. Não? Não? Então, olha aí, não conversou foi nada, ainda bem, do William não tem nada que falar com o traficante. Obrigada, William, e de Itacoatiara, você está acompanhando essa operação, a gente já trouxe, inclusive, informações também de Tefé hoje. 12h28, Emerson Santos, Minuto Oferta. Pois é, agora eu estou aqui no Shopping da Maquiagem, telespectador, olha, você que gosta de comprar maquiagens, você que gosta de comprar algo para você ficar muito mais bonita, agora, você e menina, vocês estão para cá agora, é? Olha, Alê, está aqui, tudo bem, Alê? Tudo bom, tudo bom, Marcia, e aqui eu trouxe a Pamela hoje. E aí, Pamela, tudo bem? Tudo maravilhoso, mas no Minuto da Oferta, que vocês não perdem por esperar. É, é isso aí, e é o seguinte, Rocha dos Santos. Sempre na Galeria Rocha dos Santos, Shopping da Maquiagem, que vocês não sabem o que que tem aqui, tem promoção que só existe nesse Shopping da Maquiagem, então vocês não podem perder a oportunidade de vir aqui nessa loja, então vem para cá. Eita, perdeu o emprego, vem Alê, vem Alê, vamos falar desse corredor maravilhoso. A gente está aqui no corredor dos baratinhos, ó, tudo que você precisa tem aqui na loja. Vem para cá, Pamela. É isso. Você vai encontrar aqui nossos cremes maravilhosos por R$8, tem aqui também outra opção por R$7,70, então tu corre para cá para a loja da Galeria Rocha, que tem muita coisa batana, muito baratinho, que eu sei que vocês vão gostar, viu? E também para você de salão de beleza também, no atacado, tem um preço especial, não é isso? Você nem precisa se preocupar em comprar no atacado, porque a gente, a partir de um item, você já vai comprar com esse precinho, tu nem precisa se preocupar em levar em grande quantidade. Quantas lojas? Três lojas aqui na cidade, três aqui no centro e uma lá na Zona Leste. Então pronto, final de semana tem que ter shopping na maquiagem, não é isso? Sabadão, vamos lá no Boomerang, todo mundo, não perca essa oportunidade, nossas promoções você encontra em um só lugar. Eu vou ficando por aqui semana que vem, eu volto na segunda-feira, um grande abraço a todos vocês, Márcia, volto contigo! Oi, que amor! Doze horas e vinte e nove minutos, vem pra cá, Márcia! Oi, remédio na vida noturna! Não tá batizado essa água! E aí? Tá bom! Tu demora que só, hein, gente! Fechou! Altinho, só, Ricardinho! O ador do amor! É o ador do amor! Beijo, ele tá com a instalação trocada, tem tanta caixão! Eu não sei o que tinha nessa garrafa, mas eu tomei uma dose e eu tô legal! Eu tô bebendo a água pra manhã inteira, não tô passando mal? Mas, porque já não faz mais refeito em ti! E aí, Márcia, é tudo beleza? Olha só, maninha, maninhos, eu estou aqui para convidá-los, porque amanhã tem maninho show de meio dia e quinze até uma e quinze, aqui, lógico, aqui na TV em tempo, e é o seguinte, nós vamos falar sobre amizade, essa coisa falsa que existe entre a gente, amizade! Mentira, que nem essa! É, tá, é tudo tranquilo! E aí a gente vai falar do tipo de amizade, né? Você acredita que o verdadeiro amigo do homem ainda é um cachorro? Eu não acredito! Não, o que que é, então? E o que é o amigo do cachorro? Quem é? O amigo do cachorro? Quem é? Hã? Ai, meu Deus! Bora ver o que você sabe! Não sei não! Quem é o amigo do cachorro? O melhor amigo do homem é o cachorro, o melhor amigo do cachorro é um gato! Por quê, gente? Por quê? Amanhã assiste o meu programa! Para poder descobrir, eu vou procurar na internet! Não, não, amanhã assiste! Eu vou procurar na internet! Não, amanhã o melhor amigo é... Ei, que não é doida! Olha só, não estraga, não estraga! Não vou estragar, não vou procurar, não vou assistir! Mas amanhã nós vamos provar para você que o melhor amigo de um cachorro é um gato! E das pessoas, além do cachorro? Tem alguma coisa? Ah, eu não acredito! Tu acredita nesse negócio de amizade, Márcio? Eu acredito, Márcio! Tu acredita? Acredito mesmo! Ah, porque tá na moda agora a amizade virtual, as pessoas declaram na internet, eu te amo, mas ao vivo não tem coragem de falar. Por exemplo, eu não tenho coragem de falar o que eu sinto por ti aqui, ao live. Melhor não mesmo, quem está ao vivo, eu vou quebrar tua cara e tu não vai nem ter programa para apresentar amanhã, né? É mesmo! Imagina esse narizinho achatado amanhã com o sangue escorrendo, como é que tu vai com o olho roxo, melhor não! Mas para quem veio da rua, mano, isso aqui é de menos! Vamos preservar, vamos preservar essa fase! Vocês amanhã não percam! Maninho, show! Eu vim de moto! Eu vim de moto, tu não sabia não? Mas dá assim, é um frio, levantar, isso é que importa! Eu entrego, eu entrego, entrego coisas! Eu entrego meu corpo em algum lugar, para! Doze horas e trinta e dois minutos, amanhã que horas? Doze horas e trinta e dois minutos! Na manhã, programa! Ah, amanhã é meio dia e quinze! Meio dia e quinze até uma e quinze! Aqui, na TVP! Olha, bomba aqui, viu? Bomba! Obrigada, Maninho! Maninho, show! Obrigado! Ai, mas tá ótimo, teu cabelo tá aqui! Ei, peraí, vamos embora chamar socorro! Não vai embora, senão, vamos chamar socorro! O programa tá acabando! Mas você vai ficar... Socorro! Do Fala Amazonas é contigo! Socorro!